Ministério, Coordenador Assunto Econômico, encoraja a empresa Sira e a Timor-Leste a tu acesso crédito e a Banco Nacional Comércio Timor-Leste, Tamba Funanquiic. Ministro, Coordenador Assuntos Econômico, Joaquim Amaral, considera número participação crédito suave e a Banco Nacional Comércio Timor-Leste, se em menos, também encoraja a empresa Sira a tu acesso a crédito refere, também o governo oferece fulano por cento todo, que adotem o se montante o orçamento de crédito. Nós não temos encorajado a empresa Sira, não é saiu-se a universidade, não é a tua universidade, mas é a vontade de fazer o seu negócio, ao favor, aproveite a oportunidade, blim, a experiência e conhecimento, a condução a minha negociação. O Sira é um地方 de bom serviço, Railhall-Ur, Fila Mai, já existe uma 136, já existe uma capital 8 anos, pois a gente se organizou, a gente aproveite o acesso ao fundo à Sira. O diretor-executivo do Instituto Apoio e Desenvolvimento Empresarial, Filomeno Marcelino Bello Informa de Daungne Empresarial Nabi Asesu Bakreditu Suave Kwaaje Hatmulu Resing Ihatinan Rehundruarunulu Resintolu. O diretor-executivo do Instituto Apoio e Desenvolvimento Empresarial Nabi Asesu Bakreditu Suave, Ministério Turismo e Comércio na Indústria, Halao Avaliação da Companhia com a categoria Ranesan Microempreja, Pequena Empresa, Médio e Grande Empresa, Tamba Governo, Macaloka, Orçamento Baben Cheteli, Com o montante Dolar Americano, Milão Lima Nulo, O orçamento Geral Estado, O que é que a companhia tem a acesso kredito máximo de dolar americano Rihundruanulu Resim Lima, O que é que a governante Rassaito Milão Ida? O motivo Guzman, Elvira de Carvalho, na RTTL.